O Fusca sempre oferece o maior valor de revenda. O Fusca, a felicidade cabe dentro dele. Táxi! Táxi! Volkswagen. São quatro atestados de resistência. O bom senso em automóvel. Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. O Fusca, não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro. O Volkswagen anda para frente, anda para trás, para, anda de novo, sobe ladeiras, dá voltas, desce, vai rápido, devagar, devagarzinho. Como qualquer outro carro. Mas, por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade. Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos. Tenho que levar minha tia ao aeroporto. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar-te tia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP? Não me lembrei, tia. E bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? No bar de tia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Nós não acrescentamos rabos de peixe. Nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade. Nem modificamos a grade. Automóvel, para nós, não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2 mil aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. VW Das Standard-Modell Das Export-Modell Die Sonnendach-Limousine Und das Cabriolet Zwei Wagen in einem VW Bitte treten Sie noch näher heran. Hier das typische VW-Gesicht Kräftige, moderne Stoßstangen Geschmackvolle Scheinwerfer mit weitgreifendem Lichtkegel Superballonreifen verschlucken die Unebenheiten der Fahrbahn Schwenkbare Drehfenster Ideale und zugfreie Durchlüftung Gut geschützte Säcke Zwei Bremsleuchten mit Schlusslicht und Rückstrahlern gefällig kombiniert Und nun Ein Blick ins Innere An der raffiniert durchdachten Armaturentafel Alles was zum Fahren notwendig und nützlich ist Hier Das übersichtliche Zentralinstrument Direkt im Blickfeld des Fahrers Raum für Autoradio Geräumiger Handschuhkasten An der Lenksäule der Winkerhebel Flinke Scheibenwischer Griffiges Zweispeichenlenkrad Und nun die bequemen und verstellbaren Vordersitze Na, wie sitzen Sie? Großartig Und auch hinten ist überraschend viel Platz Ja, sehr bequemen Und wenn es sein muss, sogar für drei Wagon we put together ourselves From parts Und dann ist es So in case you've been wondering about how many parts we carry You can stop wondering We carry all you need